Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Hoje, Dia Internacional da Mulher, o governo federal divulgou novos dados do Ligue 180, que mostram o retrato da violência contra a mulher no país. Nós vamos ver aqui no telão. Criada em 2005, a Central já registra mais de 5,9 milhões de atendimentos. Somente no ano passado foram mais de 1,133 mil chamadas, o que dá uma média por mês de 94 mil chamadas e mais de 3 mil por dia. Isso é, a procura foi 51% maior do que em 2015. E mais da metade dos atendimentos, ou seja, 53,69%, foram para a busca de informações. E 24,01% foram encaminhadas para outros serviços, como 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil e DISC-100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Ainda em 2016, 140.350 atendimentos foram para relatos de violência, sendo que mais da metade, com 50,6% sobre violência física, seguidos de violência psicológica, violência moral e violência sexual. Nesta outra tela, nós temos os dados dos relatos de violência em que foi informada a cor da vítima. Nessas chamadas, 60,53% dos atos violentos foram cometidos contra mulheres negras. E sobre as localidades onde há mais chamadas, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, seguido do Piauí e do Mato Grosso do Sul. E as cidades com o maior número de casos de violência contra as mulheres são Caseiros, no Rio Grande do Sul, Serranos, em Minas Gerais e Mar Vermelho, no Alagoas. Lembrando que o DISC-180 é gratuito e preserva o anonimato do denunciante. O serviço é procurado principalmente por mulheres e, na maioria dos casos, alguém que é próximo da vítima. Ainda sobre o DISC-180, a secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, falou hoje sobre a importância do serviço para garantir a segurança da mulher brasileira. A fala foi durante um evento comemorativo no Palácio do Planalto. Esse é um importante instrumento de informações às mulheres e que atende todo o Brasil. O serviço oferece, de forma gratuita e sigilosa, informações sobre legislação e serviços de atendimento à mulher, que vão desde a Lia Maria da Penha até o local de atendimento às mulheres vítimas de violência. Esses números revelam que precisamos impulsionar as políticas afirmativas voltadas à promoção da igualdade entre homens e mulheres na construção de um Brasil mais justo, igualitário e democrático, valorizando a mulher, incluindo no processo de desenvolvimento social, econômico, político e cultural. Em 2016, mais de 4 mil pequenas e microempresas exportaram seus produtos pela primeira vez. Para ampliar esse número, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços anunciou nesta quarta-feira novas parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e com a Confederação Nacional da Indústria. Estimular a entrada de empresas brasileiras de menor porte no mercado internacional. Esse é o objetivo do Plano Nacional da Cultura Exportadora. O plano quer ajudar empresas a exportarem cada dia mais, com foco na avaliação dos mercados, na análise dos produtos com maior potencial de venda, na adequação dos processos e na promoção comercial. O esforço de derrubar barreiras não pode ser de ações isoladas. Eu falo pelo segmento de micro e pequena empresa. Nós não podemos hoje selecionar esse ou aquele país, esse ou aquele mercado. Nós temos que estar preparados para participar de todos os mercados e participarmos de enfrentar essa concorrência aqui dentro, através da nossa competitividade para exportar. Em 2016, mais de 4.700 empresas exportaram pela primeira vez. E em 2017, estão previstas mais de 200 ações de apoio às exportações, planejadas pelo Ministério em parceria com outras instituições. A Rota Global oferecerá consultoria completa, para que os senhores tenham ideia, para as empresas não exportadoras empreenderem no mercado internacional com diagnóstico, desempenho de estratégia de exportação e acompanhamento da execução do plano. Para promover a integração das empresas brasileiras menores com outras da América Latina e Caribe, foi assinado um plano de cooperação entre o Ministério e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O objetivo é ampliar e aumentar a inserção dessas empresas no comércio exterior. E nós conseguimos avançar muito no ano de 2016 e esses dois novos programas vão nos ajudar a ampliar neste ano de 2017. E a produção da indústria brasileira cresceu 1,4% em janeiro deste ano, na comparação com janeiro do ano passado. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, esse crescimento indica uma interrupção de 34 meses seguidos de queda, mesmo com a redução de 0,1% na produção industrial em janeiro deste ano. O crescimento de um ano para o outro foi puxado pelo aumento de 12,5% nas indústrias extrativas, como a de minério de ferro. Os setores de veículos, equipamentos de informática e produtos eletrônicos também aumentaram a produção. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música